Um pouquinho de futebol também, né? Vai. O que você achou desse chororô? O que é um chororô, né? Vamos falar a verdade? Os caras estão de sacanagem. Chororô. O que você achou dessa merda? Isso aí foi... Isso aí foi... Essa imagem é verdadeira, né? Sim, sim, sim. Sim. Pô, mano. Todo respeito ao Noël Legrayet. Pô, é tomar no centro do seu cu, né, meu camarada? Porra. Não fode. Porra, irmão. Tá tendo abaixo-assinado já com mais de 200 mil firmas pra poder rejogar a partida. Por conta da arbitragem tendenciosa pra Argentina. E já tem um vídeo de uma montagem, tipo, um Messi do FIFA, tá ligado? Sei lá. Assinando, o Messi assinando pra rejogar. Absurdo. Nossa, cara. Eu acho que... Não, como francês, eu entendo os caras estarem com... Porra, com ódio e tal. Mas, pô, seria até um... Vinge que ia acontecer. Seria um vexame porque foi um dos maiores jogos da história do futebol, pô. Daqui a 72 horas vai sair a decisão. Fala aí com os francês. É, tá todo mundo em frente a Torre Eiffel pedindo recontagem. É, foda. E aí, mais, tá? Nossa, o ministro da economia, cara. Assim. Se preserva. Foi o ministro da economia? Essa daí, essa daí. O que a FIFA faz? O esporte é fair play. Falaram demais, respeitar quem perdeu, não acrescentar insulto, a decepção. Ah, se fuder. Sulto, gente? Andar com o boneco do Mbappé? Pelo amor de Deus. Não, a gente pode entrar fazendo referência ao que o Emiliano Martínez fez depois de ganhar o prêmio lá e tal, né? Ah, mesmo assim. Mesmo assim, besteira, né? Vamos combinar. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Menino da economia também, gente. Pô, foda-se. Tá ligado? Mas eles são muito ativos nisso, né? O presidente tava lá. O Macron tava lá no vestiário, não foi? Após o jogo. Mas isso é uma parada. Eu acho que pra outra... Ah, fala. Não, não, fala, fala. Não, uma coisa é o presidente da França dar um discurso lá. Assim, eu não sei muito da política da França, tá? Mas eu achei louvável até o cara falar lá. É um cara de uma autoridade. Tem muito jovem na França. Vê o presidente ali falando. Até porque... É muito legal, né? É, no título, o presidente também entrou. E aí o Pogba foi falar com ele e tal. Então, acho que foi legal. É importante. Achei legal, achei bonito. Dito isso... Porra, o ministro da Economia da França é um caralho. Porra, meu, vai falar de economia, meu camarada. Dando opinião no porra do que os caras fazem. Perdeu, cara. Acabou. Pô, e tem tanto motivo, assim... Eu não tô conseguindo lembrar agora. Afinal, foi tão emocionante que eu não consigo lembrar do árbitro, assim, pô... Do polonês lá, né? Não tem, cara. Marciniak fazendo alguma coisa demais, pô. Eu não... Acho que eles tiveram dois pênaltis ainda, cara. E uma final. Não precisa pra reclamar disso, pô. Quem tem motivo pra reclamar...